Um, dois, três, sete... Oh, Maria! Oh, Maria! Si, eu não não tinha Minha portada em breaths e eu nunca pude Oh, Maria! Oh, Maria! Que pena de ser isso aqui Si me diga a glória agora É que você quer acertar Oh, Maria! Oh, Maria! Apoio Maria, eu me enriqueco, eu me arrobo, eu me engano. A rainha, escúchame, Maria, eu te engano. Eu te engano, eu me engano. Eu me engano, eu me engano, eu me engano. Eu te engano, eu me engano, eu me engano. A rainha, escúchame, Maria, eu me engano. Eu sou eu, Maria 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 Oh, dois, três, seis E não me agravo, não me agravo, não me agravo, não me agravo. E não me agravo, não me agravo, não me agravo. E não me agravo. E não me agravo, 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 não me agravo. E não me agravo. E não me agravo, não me agravo. Obrigado. 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 Amém. 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 Amém.